Fui perseguida e perdi minha eterna companheira. Eu não tenho medo do que está por vir. Enquanto me restar pelo menos um minuto de vida, esse minuto vai ser para lutar pela dignidade do nosso povo e defender a nossa honra. A honra do menino que cruzou o país para vencer a fome e se tornou engraxante. Do adolescente que se tornou um jovem operário. Do homem que se tornou pai. Ele tocou com todas as forças para representar o povo brasileiro. Nas tardes de incerteza da minha juventude. Nunca imaginei ser possível, mas foi. Me tornei presidente do povo brasileiro. Quem me condenou sem provas sabe que sou inocente e que governei com honestidade. Os que nos perseguem podem fazer o que quiserem, mas jamais poderão aprisionar os nossos sonhos. Um grande beijo com muito carinho.